Amigos do canal, tudo bem? Felito Gabriel Aventuras, mais uma vez. Eu quero agradecer o carinho e o apoio de cada um de vocês, meus amigos, que já são inscritos no canal, né? E queria pedir a cada um de vocês, ainda que não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo aí, pessoal, e deixando o joinha pra gente. E compartilhando, né, para que outras pessoas possam estar vendo os conteúdos da gente. E hoje eu vou fritar uns peixinhos aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês. Umas traíra, ó. Olha aí pra você ver, gente. Que traíra bonita, ó. Aí já tá bem lavadinha, bem tratadinha, ó. Já temperei já também, tá bem bonitinha. E aqui é uns carazinhos, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem mais umas traíra aí. Aí eu vou estar fritando aqui, pessoal, e mostrando pra vocês. Aí eu queria pedir mais uma vez aí, vocês que não são inscritos no canal aí, que vocês possam estar se inscrevendo, né? Aí deixa o like pra gente, pessoal, pra estar ajudando o canal da gente aí, tá bom? Aí eu vou colocar a panela ali pra esquentar agora, pra gente estar fritando, pra mostrar pra vocês. Tá bom, gente? E aí, pessoal, já fiz o arroz, o feijão, né? Tá bem preparadinho, com quiaba aí dentro aí, ó. Aí aqui tem arroz também, né? Arrozinho branco. Acabei de fazer. E aqui eu tô fritando umas linguiças, uma pedra assim de linguiça. Aí, pessoal. E ali é a gordura, né? Eu coloquei a gordura já pra esquentar, pra gente estar fritando, né? Os peixinhos, as traíra. E é isso aí, pessoal. Minha princesinha, ela não tá aqui, né? Minha filha. Porque ela tá pra escola, né? Mas daqui a pouquinho ela chega e vai ter uma boa comidinha pra ela tá comendo, viu, gente? Aí eu vou... Vou colocar os peixinhos agora, esperar a gordura esquentar. Pra mim tá colocando os peixinhos pra... Pra tá mostrando aí, fritando pra vocês, viu, gente? E... Eu queria agradecer mais uma vez aí, cada um de vocês aí, pessoal. Que são inscritos no canal da gente, pelo apoio de vocês, tá bom? Aí eu vou... Vou fritar agora, né? Colocar os peixinhos aqui, a gordura tá quase pronta aqui. Aí eu vou colocar os peixinhos pra fritar e mostrar pra vocês, tá bom, gente? Aí, pessoal, que traíra bonita. Eu mostro aí pra vocês, ó, gente. Aí eu vou fritar agora, né? A gordura já tá esquentando já. Eu vou fritar agora e mostrar pra vocês aí, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, isso aqui, ó... É a farinha de cuscuz, né? Aquela massa que a gente usa pra fazer cuscuz, né? Aí eu vou tá passando os peixinhos aqui, ó... É pra... A gente faz isso aqui, que é... Aí, gente, ó... Bem tratadinho, bem pendento, ó... A gente faz isso aqui, pessoal, que é pra ele não... Não grudar na panela, né? Aí, gente, ó... Aí eu vou passar em todos eles, né? Pra gente tá fritando aí e mostrando pra vocês, tá bom, gente? Aí, pessoal, eu coloquei, ó... Tô colocando aqui, ó... Aí eu vou colocar... Colocar a traíra... Colocar a traíra aí pra mostrar pra vocês também, né? Esse que eu coloquei aqui, pessoal... Esse que eu coloquei aqui foi a... O carazinho, né? Aí você vê, pessoal, ó... Que peixe bonito... Traíra bonita... Aí eu vou colocar a traíra também, ó... Aí, pessoal... Que traíra bonita... Aí, gente... É... Manda mais um abraço aí pra cada um de vocês aí do nosso canal... E... Isso aqui é dedicação a cada um de vocês, viu, pessoal? Que... Que tão aí sempre do nosso lado aí... Dando apoio pra gente... Eu sei que o canal da gente é pequeno, né? A gente tá começando agora... Mas, é... Com fé em Deus a gente chega lá, viu, gente? E... Esse frito aí, ó... Vou mostrar pra vocês... É dedicação a cada um de vocês, viu, gente? Amigos nossos aí do canal... E pedir mais uma vez... E cada um de vocês aí que... Tão vendo esse vídeo aí, pessoal... Que não são inscritos no canal... Que vocês possam estar se inscrevendo, né? Felipe Gabriel Aventuras... E... Deixa no joinha aí pra gente... Pra estar ajudando o canal da gente... Tá bom, pessoal? E... Compartilhando também... Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente... Tá aí, pessoal... Vou colocar outra traíra aqui, ó... Olha aí, gente, ó... Traída bonita... Aí, eu já passei a farinha nela, né? Pra não grudar na panela, né? Aqui, a outra aqui, pessoal... Olha aí, gente... Tanto que é bonito... Aí, pessoal... Aí, já tá... Já feito a rendecinha aqui... Aí, o feijãozinho... O arroz... Já tá no jeito, né? Agora, eu vou esperar só... Atrair aqui... Fritar, né? Pra gente... Deixa eu mostrar pra vocês aí... Como é que ficou, tá bom, gente? Aí, daqui a pouquinho, eu mostro pra vocês aí... Virando aí pro outro lado... E esperar pra gente ficar bem... Bem bacana aí... Que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Olha aí, pessoal... Como é que tá o tempo aqui no Goiás aqui, ó... Hoje tá um solzinho bacana, né? Tá um dia bom pra... Pra tá indo no rio, né? Dar uma pescada... Uma banhada no rio também... Só que o Rio daqui é um pouco longe, né, pessoal? Mas a gente vai programar uma hora aí... Pra tá mostrando pra vocês, viu, gente? A gente tá indo lá dando uma pescada boa... E fazendo frito também, né? Lá na beira do Rio... Agora eu vou mostrar pra vocês aí... Né? E é isso aí, pessoal... Vamos lá no frito lá, né? Deixa eu tá mostrando pra vocês lá pra... Como é que ficou, né? E é isso aí... Vamos lá... Pra gente dar uma olhadinha lá... Como é que... Como é que tá ficando o frito da gente, né, pessoal? Olha aí... Deixa eu ver como é que tá o peixinho aí, ó... Tá ficando só o olho, pessoal... Aí daqui a pouquinho eu vou virar aí... E mostrar pra vocês aí... Como é que ficou, viu, pessoal? Aí aqui já tem as folhinhas de afasto também... Que eu já lavei, ó... Tá bem lavadinho, ó, pessoal... Aí que vocês veem, ó, gente... Aí isso aqui, pessoal... É uma dedicação a cada um de vocês aí... Do nosso inscrito do canal aí... Tá bom, gente? E desde já eu quero pedir mais uma vez aí... Que Deus abençoe e ilumine... A cada um de vocês aí, pessoal... E... Que tão apoiando a gente aí... Que não tão desistindo da gente... E isso aqui é uma dedicação a cada um de vocês... Tá bom, pessoal? Aí daqui a pouquinho o peixinho tá pronto... A traíra, né? Tá bem fritinho... Aí eu vou mostrar pra vocês aí... Como é que ficou, tá bom? Olha aí, meus amigos... Agora eu vou tá virando, né? A traíra... Olha o que vocês veem, pessoal... Olha como tá ficando bonitinho, ó... Tá ficando bonitinho... Deu crato, né? Tchau, pessoal?